Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a meu humilde loja. Estou com esse aparelho marca Filco, no qual estava travado na logo e não iniciava, ficava simplesmente naquela tela a vida toda. E eu percebi que muitas pessoas estão tendo problema com esse aparelho, porque infelizmente precisa ser baixado um software em um computador e em seguida seguir com algumas informações. E muitas vezes ocorre de você não conseguir mesmo assim a atualização para o aparelho. Nesse caso existe o botão reset atrás do equipamento. Em alguns casos o botão também não funciona, mas eu posso afirmar que o botão pode estar com defeito, como nesse aparelho. Eu só abri o equipamento, fiz a substituição do botão que é um push button e agora sim eu consegui fazer a TV iniciar o módulo de fábrica. Como podem ver, estou aqui prestes a acessar a internet da loja para que eu possa fazer com que o equipamento volte ao funcionamento normal. Após conseguir conectar-se à rede, é só clicar em atualizar agora e aguardar o processo. E aí Tchau, tchau. Ela ficava nessa tela aí direto sem conseguir seguir em frente e agora vamos ver se realmente foi solucionado o problema. Tchau. 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 Olha só o que acontece. Radical não encontrado. E mesmo com o número de série do lado externo do aparelho, ainda assim não consigo entrar porque apresenta essa porcaria de mensagem. Bom, galera, não consegui solucionar o problema da TV fazendo atualização. Tentei cinco vezes. A última forma foi a tentativa pela atualização pelo software inteligente, né? Que eu acho muito pouco inteligente aquilo ali porque não conseguem encontrar o próprio software de um produto que foi fabricado por eles mesmos, né? Infelizmente, isso tem ocorrido demais. Então, eu estou abrindo o aparelho mais uma vez para ver se há possibilidade de reparação, o que pode ser feito para poder recuperar o funcionamento da TV que está ligando, está funcionando, mas se mantém com a tela congelada ali no fio ou agora, no momento, está indo para o modo de recuperação de sistema. E fica nisso a vida toda, né? Faço ali todas as configurações, coloco em português, entro na internet, a placa de rede está funcionando, pois ela reconhece todas as redes próximas aqui, acesso à internet, a TV começa a fazer a atualização, vai até o final e quando reinicia, começa tudo de novo. Bom, depois de todo o procedimento, a TV ainda sim Continua dessa forma Só aparece a logo, fica piscando, reinicia, tenta de novo, depois trava, vou aguardar, não vou ficar filmando direto e vou deixar ela assim para ver o que vai acontecer. Se passar o dia todo desse jeito, obviamente, não funcionou, a TV está com defeito na placa principal ou na memória da placa, a memória pode estar corrompida e daí não consegue fazer a atualização, tá? Então, aí, somente a regravação da memória ou a substituição da placa, tá? Vamos aguardar. Bom, vamos lá. Arquivo no pendrive, vou tentar pela última vez, última vez, arquivo no pendrive, tá? Deixa eu levantar aqui a TV, desculpem a forma que eu estou gravando, não gosto de gravar assim, mas é a forma que dá para mim gravar hoje, tá? Coloquei o pendrivezinho, vou abaixar aqui a TV, ligar a tomada, vamos aguardar a TV inicializar Eu acho que não enfiei a tomada demais, que até as tomadas hoje em dia são uma porcaria, que tem um metal só na frente, olha aí A TV ligou E... não foi, né? Tá, vamos lá Vamos ao botão reset Levantei a TV Nesse buraquinho aqui Vou enfiar a chavezinha e segurar Até a TV Aparecer A backlight Tá? Ela está apagada no momento Vamos dar uma leve clareada na tela Pode soltar O botãozinho Clareou a tela Notem que tem uma leve claridade, não sei se dá para notar Mas a TV já ligou Vamos aguardar Aqui está a tela de modo de recuperação Vamos colocar aqui em português Apertar o OK Não é possível conectar a internet para que possamos verificar pelo pendrive Ele fica no arquivo de atualização E aqui me deu um código Esse código é para inserir lá no site E o site vai te dar um outro código Para você inserir aqui, tá? Então eu não vou avançar Eu vou lá no site primeiro Pronto Vocês estão vendo que eu botei um papelzinho aqui A minha cola, né? Eu já anotei o código que foi gerado por esse código aqui Vou apertar OK Para o próximo vai vir O teclado aí Para que vocês possam digitar E aqui eu vou colocar o código que foi gerado para mim Esse código não é válido para todas Não adianta você olhar aí E tentar copiar Não, vou botar esse código que vai funcionar Não vai funcionar Talvez não funcione nem nessa aqui Porque eu já tentei essa aqui a segunda vez Vamos lá Código aí já pula aqui para o OK Vocês viram que eu nem cliquei Já veio para cá OK E agora a TV Aparentemente está atualizando O processo de atualização vai reiniciar Vamos aguardar O pior sistema já lançado Do planeta Nossa senhora Eu já tentei de tudo aqui E eu tenho conhecimento Para fazer esse tipo de atualização Esse tipo de procedimento Imagina Quem não tem Quem ainda é leigo Quem está aprendendo Quem está tentando salvar o seu aparelho em casa De qualquer forma E não é mole gente Não é fácil Algumas podem até dar certo Outras não Eu creio que essa aqui Esteja com a memória corrompida E por isso E por isso Eu não estou conseguindo Olha aí Voltou Ao mesmo patamar Inicial Que chegou aqui Então essa TV aqui Só Substituindo A memória Regravando-a Ou Regravando A que está aqui Se não estiver corrompida Se não estiver ruim Vamos ver o que vai acontecer E olha aí É isso aí gente Tem coisas que só a Filco faz Com certeza Coloquei novamente a TV na bancada Onde eu tenho feito vários reparos Ao mesmo tempo Graças a Deus Uma bancada espaçosa Bancada imensa E eu estou muito feliz com isso E vocês vão perceber A quantidade de equipamentos Que eu tenho feito Reparado Através dos vídeos Através das publicações Então Não deixe de se inscrever Se inscreva Ative o sino de notificações E eu também Agradeço Imensamente A todo E qualquer Ajuda Apoio ao canal Através Do Pix O link direto Ou O Valeu Mais Se você conseguiu Reparar O seu aparelho Em casa Através de algum vídeo Não esqueça Dê aquele apoio Não vai lhe fazer falta algum Pode Fazer a transferência Até de um real Por Pix Que eu vou ficar feliz E vou estar citando O seu nome aqui no canal Ok? Bom Vou aguardar chegar na placa Foi solicitada uma placa nova Infelizmente O equipamento está Com a placa defeituosa Pois não está fazendo A atualização De forma alguma Tentei De todos os modos possíveis Até que eu percebesse Que não era possível mais Fazer a atualização Nesse equipamento Então Vamos aguardar Quando chegar É claro Segue em frente O vídeo Bom Vou adiantar aqui Enquanto eu aguardo Vamos lá Vamos Moyar Vamos Vamos Bom Vamos Vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porém, se olhar assim a placa, perfeita, placa nova, tá? Não tenho o que reclamar, porém, olha aqui o conector do cabo. Veio diferente. Então, se você não presta atenção nisso, infelizmente, tem dor de cabeça. Então, vou ter que fazer a devolução dessa placa. Alguns dias depois, aqui estou novamente com a TV Filco Roku. Estava com problema na memória e não fazia a atualização. A placa antiga está aqui, a nova está aqui. Ela veio toda marcada. Eu vou colocar no lugar e já retorno com o aparelho ligado. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados, acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse a Alex Eletrônica Áudio Profissional. Conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios. Acesse Marcenaria e Projetos. Conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Um detalhe que eu sempre faço aqui, não é questão de frescura, é questão de bom senso, tentar agradar muito mais o cliente do que ele espera. Limpar o display, geralmente ele chega assim, com essas marquinhas, isso aqui é cocô de mosca, mosquito. Isso é uma coisa que realmente é difícil de tirar em casa. Tá? Então aqui eu tento deixar sempre o display muito bem limpo, para entregar a TV ao cliente com excelência, né? Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindos a minha piscina. E aí está, mais um aparelho reparado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho